Em Isaías capítulo 61, versículo 3, Deus promete mudar a realidade do povo de Sião. E Deus faz uma promessa, e a promessa de Deus para o povo de Sião era que no lugar de um espírito angustiado, eles iriam vestir vestes de louvor. Por quê? Porque a realidade seria mudada, a realidade ia ser outra, o povo não ia mais ter tempo para se amargurar, o povo não ia mais ter tempo para viver angustiado, o povo ia vestir vestes de festa, porque o povo ia se alegrar, porque o povo iria comemorar a nova realidade que eles iriam viver. Ei, sabe o que o Senhor mandava te entregar no dia de hoje? que ele vai mudar essa realidade. Tu tá pensando que não tem como ser revertido, tu tá pensando que não tem como ser mudado, porque aos teus olhos tá muito complicado, aos teus olhos está completamente impossível da situação ser mudada, a angústia está sendo grande, a aflição já tomou conta do teu ser, mas o Deus que ainda traz resposta, o Deus ao qual a palavra dele é a boca dele que fala contigo aqui na terra, manda te dizer no dia de hoje que no lugar de um espírito amargurado, tu vai se vestir com vestes de louvor, prepare-se para vestir roupa de festa, prepare-se para comemorar. Ei, tu chegou aqui entristecido, tu chegou aqui precisando de uma resposta, porque tu não sabe como a situação pode ser revertida, porque tu não vê como a situação ser mudada, e por isso a amargura tá sendo grande, por isso a angústia tem tomado conta do teu ser, porque tu tá dizendo, mas Deus, eu dependo desse milagre, Deus, eu preciso me alegrar outra vez, Deus, eu tô com o meu coração muito entristecido, eu preciso de urgência, Deus, eu preciso com urgência, e Deus ainda fala, e a palavra de Deus ainda se cumpre, e Deus manda te dizer que a palavra ao qual ele está liberando para a tua vida hoje, se cumprirá. Então, grava bem essa palavra, Deus manda dizer para ti, que no lugar de um espírito angustiado, tu vai se vestir com vestes de louvor, prepare-se para comemorar o negócio, tem algo aí que vai ser comemorado, eu não sei o que tu tá esperando, eu não sei o que tu tá pedindo a Deus que aconteça, mas a confirmação que chegará, a confirmação que vai acontecer, chega agora. Ei, o povo de Sião viu se concretizar aquilo que Deus tinha prometido, aquilo que Deus estava falando, e tu verás a concretização da palavra que Deus está mandando te entregar no dia de hoje. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários, porque a tua palavra tem poder, declara aí. Eu vou comemorar a vitória, eu vou comemorar a vitória, tem uma vitória muito grande chegando, ao qual será comemorada. Deus me mostra o cenário da comemoração, Deus me mostra o cenário da festa, sabe por quê? Porque o negócio vai acontecer, eis que chega a confirmação, eis que chega a resposta, aquieta o teu coração e descansa, porque no dia de hoje, Deus falou diretamente contigo. Deus te abençoe.